Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim finalmente aqui conversar um pouquinho com vocês Contar um pouquinho de tudo que tá acontecendo na minha vida por vários motivos e várias coisas que eu tenho estado sumida aqui no canal E várias coisas que vocês têm perguntado muito, seja por direct, por comentários aqui no YouTube, por comentários no Instagram, enfim Vou aproveitar e vou maquiar com vocês, eu acho que isso não vai dar muito certo porque eu falo muito e eu me perco Ou eu me maquio ou eu gravo vídeo ou eu falo, mas tudo bem, eu vou tentar E vou falar aqui pra vocês vários produtinhos, tem alguns produtinhos que eu nunca usei Eu quero usar esse iluminador aqui da Nixote, tô fazendo o quê? Spoiler do vídeo que vem aí Mas eu vou testar alguns produtinhos novos que eu ainda nunca usei com vocês Então vai ser uma mistura, maquia, fala, fala mais do que maquia com certeza, testa produto, conta da vida e é isso Chega aí, pega uma xícara de café e vamos começar esse vídeo que eu tenho certeza que vai ficar gigantesco E eu vou passar uma misturinha de base, vou passar essa Super Stay aqui da Maybelline junto com a Born This Way da Too Faced Elas são completamente diferentes porque eu estou misturando elas Porque o tom dessa aqui fica muito escuro, dessa aqui fica muito claro e eu resolvi misturar E vai ficar bom? Não sei Então, vamos começar falando sobre a vida, não é mesmo? Porque é pra isso que eu estou aqui pra falar com vocês Vocês estão me perguntando muito por que eu tô tão sumida Eu sei que aqui no YouTube eu não tô tendo uma frequência de vídeo muito grande Eu sempre postava vídeo pra vocês aqui três vezes na semana E tem semana que eu tô postando um vídeo E isso é uma das coisas que me deixam muito, 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 muito chateada E que eu falei pra vocês que eu, por causa da minha nova rotina, não tava conseguindo colocar três vídeos Eu ia colocar dois vídeos Mas eu não tô conseguindo colocar nem dois vídeos, dependendo da semana Assim, se o meu final de semana for agitado Ou, por exemplo, teve um final de semana aí que eu fiquei passando mal o final de semana inteiro Eu sumi e eu não consegui postar vídeo, tipo, a semana inteira Eu consegui postar só um vídeo durante a semana inteira Então, faltar com vocês nessa parte, assim, me deixa muito chateada, me deixa muito mal E é justamente por isso, quase que eu sujei minha roupa com pincel Eu quero que deixe, assim, bem claro pra vocês Que eu não tô, tipo, ai, abandonei o canal Não! E eu não quero abandonar o canal também Vocês perguntaram se o canal ia acabar E eu não quero que o canal acabe Eu não quero abandonar, porque eu amo fazer o que eu faço aqui Eu amo sentar aqui, gravar e conversar com vocês Só que é uma coisa que eu não estou tendo muito tempo Por motivos de Estou fazendo estágio Um, porque era uma vontade muito grande que eu tinha Conhecer o lado da minha profissão de jornalismo Da minha profissão que eu tenho estudado Por mais que aqui no canal... Olha, eu não tô me maquiando Vai Só que é porque eu falo muito Por mais que aqui no canal eu consiga colocar em prática, assim Todas as coisas que eu aprendo na faculdade Não é a mesma coisa do que você estar no mercado de trabalho E estar conhecendo coisas diferentes Acaba que aqui o canal virou meio que muito a minha zona de conforto também, sabe? Porque é o meu trabalho É um trabalho que eu tenho como um hobby Enfim, eu gosto muito das duas coisas Por isso que eu sempre fiquei entre as duas coisas E aí agora, nesse período da vida, eu comecei a estagiar Quase todas as faculdades exigem que você faça um estágio Só que no meu caso não foi nem uma questão de Pai, preciso fazer porque senão não vou me formar Não, eu realmente queria muito fazer um estágio Eu realmente queria muito ter essa experiência Como profissional, como pessoa Eu queria ir além disso Eu sei que vocês amam quando eu gravo vlog Eu ia gravar um vlog falando sobre tudo isso, sabe? Mostrando pra vocês a minha rotina Muita gente que me acompanha, eu tenho certeza que faz essa rotina aí Que é louca de trabalho, estudo Tem um pequeno adendo que tem o quê? Eu tenho um canal no YouTube Então ainda tem esse pequeno detalhe Mas é uma coisa que eu amo fazer Então eu não faço uma obrigação Eu estou misturando os assuntos inteiros E eu esqueci de pegar o meu pincel Peraí E aí, minha rotina está super louca É por isso que eu somo quase todos os dias das redes sociais Seja daqui do YouTube, seja lá do Instagram No Instagram eu normalmente posto mais Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho que estar um pouco sumida E não postado com tanta frequência Da minha rotina, do dia a dia Das coisas que acontecem mesmo Como eu costumava postar Mas é justamente porque metade ou mais da metade do meu dia Eu estou trabalhando ou eu estou no ônibus No transporte público E não tem tantas coisas legais assim para mostrar E aí eu acordo, sei lá, 5 horas da manhã Vou para a academia Quando eu volto correndo Eu já tenho que me arrumar para ir para o estágio E eu faço o estágio que é um pouquinho longe da minha casa Tipo, sei lá, 2 horas de manhã da minha casa Por causa do trânsito e tudo mais Então eu saio de casa, vou para o estágio E aí eu fico no estágio, tipo, até umas 5 horas E minha faculdade é 6 e pouca E aí eu tenho que correr para ir para a faculdade Quando eu chego na faculdade Minhas aulas vão mais ou menos de 6 e pouca Até 11 horas da noite E aí é a hora que eu estou na faculdade Quando eu chego em casa é o quê? 11 e meia E eu já não sou ninguém Então, assim, não dá para fazer nada da vida O que eu estou relatando aqui para vocês é muito engraçado Porque com certeza é o que vocês passam também na vida, né? E a única diferença é que eu tenho um canal no YouTube Eu tenho vocês aqui junto comigo Para compartilhar um pouco da minha vida Do que está acontecendo na minha vida Mas de nada é muito diferente do que eu tenho certeza Que muitas pessoas passam Que é essa vida louca De trabalhar, de estudar Ai, depois não faço... Eu sempre quando eu falo maquia e falo Nunca falo dos produtos E aí as pessoas ficam aqui nos comentários Reclamando comigo Mas eu estou usando a Naked da Urban Decay Estou fazendo uma sombra, tipo, muito levinha Que eu vou sair agora durante o dia E eu não quero que fique nada marcado Mas eu acho que está ficando Porque eu não consigo falar Pera, pera Eu vou acabar de fazer o olho E aí eu volto aqui para contar mais Eu tive que mudar também o meu curso de inglês Eu não sei que quem me acompanha aqui Provavelmente pode ser que lembre Pode ser que não lembre também Porque quem vai lembrar que eu fazia curso de inglês durante a semana Não é mesmo? Talvez você lembre Mas se você não lembrar Estou aqui dizendo para você E aí eu fazia curso de inglês durante a semana Tipo assim, no meio do dia, sabe? E aí eu mudei para que dia? Sábado Então chega os sábados Chega a semana toda Eu estou lá trabalhando, estudando, não sei o que E aí chega sábado Eu preciso ir para o curso de inglês Porque eu preciso me formar no inglês Por que eu quero me formar no inglês? Na verdade eu não preciso Mas eu quero me formar no inglês É uma coisa que corta metade do final de semana, né? Corta uma parte do meu final de semana Que é importante Que é o sábado Que a gente tem, tipo, muitas coisas para resolver Por exemplo, domingo, hoje Que é quando eu estou gravando esse vídeo Eu não consigo resolver muitas coisas na rua Porque basicamente nada está aberto Se eu tiver que fazer qualquer coisa Não está nada aberto Só realmente passeio e coisas assim Agora o sábado, de manhã Tem muitas coisas que você pode resolver E aí eu meio que perco Essa oportunidade de resolver Vou passar o delineador da Kate E vou um dia aqui rapidinho E eu não vou conseguir falar Porque, né? Se delineador já é difícil, calado Imagina falando Consegui fazer o delineador E também entra naquela coisa da vida, né? Que a gente precisa ter uma vida social E a gente precisa ter a vida com as pessoas Que estão ao nosso redor Enfim, família, namorado, amigos E aí os sábados e os domingos São o tempo que eu tenho pra fazer essas coisas Eu acho que muito do que eu estou relatando aqui pra vocês É o que todo mundo vive Então, assim, não é nada surpreendente Nada fora do normal A única coisa que eu estou tentando encaixar aqui É realmente falar pra vocês Que os únicos tempos que eu tenho Pra, por exemplo, produzir conteúdos pra vocês Seja assim Pra produzir no quesito de produzir mesmo De gravar um vídeo É aos domingos Preferencialmente de manhã Mas também aos domingos São os momentos que eu tenho pra estudar E aí é quando eu entro aqui pra vocês Eu falando que Talvez, assim Só talvez Em momentos que eu esteja muito enrolada na faculdade Realmente só vai ter um vídeo aqui no canal Isso Está fazendo bálido Eu estou tentando abrir o iluminador Da NYX Que eu quero usar E testar com vocês Ele chama Born to Glow Liquid E eu esqueci de usar o rímel Que eu ia usar A máscara de cílios da Maybelline Outro dia eu uso aqui com vocês Vou usar esse aqui Ele é mais rosadinho Parece muito o da Benefit Que eu tenho Nossa Super bonito Olha, gente Amei Aqui no nariz Eu apliquei um pouquinho Do iluminador Mas eu vou aplicar um pouco Do Soft and Gentle Da MAC Eu acho que vai ficar Com um brilhinho mais bonito Pra eu sair E eu vou sair agora Nesse momento Ai, não vou aplicar o da MAC Porque eu não sei onde está o da MAC Eu vou aplicar o da Bruna Tavares Que já está aqui Inclusive eu aplico todos os dias Ó Vou aplicar um pouco aqui também Obrigada nada Hoje é domingo Bora brilhar Que é isso Vou passar esse batom aqui Da Debalme Ele é o Charming É o Meat Matte Hugs Da Debalme Eu adoro esse batom Tem até um pão que eu não uso E basicamente é isso, gente Eu queria realmente gravar Uma maquiagem aqui Super rápido pra vocês Que é a maquiagem que eu vou sair agora Mas contar um pouquinho Do que está acontecendo na minha vida Contar pra vocês Que o canal não vai acabar Eu não vou abandonar o canal Eu amo o que eu faço aqui Eu amo esse contato Que eu tenho com vocês Essa interação Que eu tenho com vocês O que pode acontecer É por todos esses motivos E toda essa rotina louca Que eu estou contando aqui pra vocês Pode ser que tenha semanas Que tenha só um vídeo no canal Que eu consiga postar dois vídeos Mas que tem semana Que eu só vou conseguir colocar Um vídeo aqui pra vocês Me conta aí embaixo também Se você está passando por isso E trabalha o estudo Vida social Outra coisa Projetos próprios Como por exemplo É aqui o Youtube pra mim E me deixa aqui embaixo também Sugestão de vídeos pra gravar Coisas que vocês queiram Que eu fale um pouquinho mais Aqui no canal Perguntas, enfim Eu vou amar gravar e conversar com vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau